O que a gente está vivendo, o estoque de sangue no Hemocentro do Hospital Universitário caiu 15%. Com a aproximação agora do Carnaval, o apelo é para que a população faça a doação antes desse período de Carnaval. Em muitos momentos do dia, o movimento na sala de coleta do Hemocentro do Hospital Universitário tem sido abaixo do esperado. Com a capacidade ociosa e cadeiras vazias, que refletem diretamente no estoque de bolsas de sangue, que também chegou a um nível preocupante. Ainda mais às vésperas da semana de Carnaval, quando historicamente a oferta diminui. Todos os grupos sanguíneos, positivos e negativos, estão necessitando de reposição com urgência. Sem dúvida, essa semana que antecede o Carnaval, é muito, muito importante para que nós possamos abastecer a nossa geladeira e atuar e atender a essas pessoas. Como você bem falou, infelizmente se envolvem em acidentes, etc. O número de cirurgias de urgência aumenta muito. E a gente depende cada vez mais dessas doações e depende cada vez mais de um estoque bom. E o nosso estoque não está bom, né? Nos últimos dois anos de pandemia, o estoque de bolsas de sangue do Hemocentro do Hospital Universitário sofreu uma redução de aproximadamente 15%. Isso porque durante esse tempo, muita gente acabou deixando de fazer doações. O material que é coletado aqui é utilizado, por exemplo, em cirurgias de urgência e emergência. E para que tudo funcione dentro de uma normalidade, são necessárias pelo menos 50 doações diariamente. Mas atualmente, esse número está abaixo da metade, em torno de 20 nos dias da semana. O Hemocentro do Hospital Universitário fornece bolsas de sangue para 22 hospitais da região de Londrina. E para evitar um colapso, em que pacientes acabem morrendo por falta de transfusão, o pedido é para que mais pessoas se prontifiquem a doar. Precisa que a população continue comparecendo, faça doação, em especial de segunda a sexta-feira, né? Que é o nosso período que, vamos dizer assim, ficamos mais ociosos, né? Se as pessoas puderem vir de segunda a sexta, a gente funciona das 13h às 18h30, sob agendamento prévio, né? Seria muito interessante. A maior parte das doações ocorrem aos sábados, quase dois terços do total. Mesmo assim, ainda é muito pouco. O tempo de coleta é rápido, menos de 10 minutos. A Beatriz veio doar pela primeira vez e realizou um desejo que já cultivava há algum tempo. Fazer o bem sem saber a quem. Então, esse ano, eu decidi como meta vir fazer a doação. E aí, eu sou estudante aqui, então decidi doar aqui em Londrina mesmo. O Samuel já é veterano. Ele doa sangue há seis anos e sabe o bem que faz para quem necessita. Todas as vezes que eu venho doar, tenho certeza que algum acidente, qualquer coisa que aconteça aí, e as pessoas precisam de alguma doação, meu sangue vai ajudar essas pessoas.